Seu Jair pode ter tomado a decisão correta na questão de aumento para funcionalismo público. Não vai ter para ninguém. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Adson João. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu avisei já em outro vídeo, lá no início do ano, que esse tinha sido o grande erro do seu Jair. Ele quis dar aumento para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E aí, evidentemente, que os outros funcionários públicos todos olharam. Opa, se tem para eles, tem para a gente também. Por que não, né? E aí começou uma confusão enorme. Você tem pessoal fazendo operação padrão, greve, ameaçando entregar cargo. Um monte de coisa aí, justamente porque, poxa, se vai ter aumento para a Polícia, por que não para os outros servidores, né? E isso é uma coisa realmente ruim, porque como eu falei para vocês, eu sei que os servidores estão com um salário defasado e coisa e tal, mas tem que levar em conta que o país atravessou aí uma pandemia em que todo mundo perdeu renda, né? A iniciativa privada perdeu muito mais do que servidor público. Pior de tudo foram os empresários, as pessoas que trabalham de forma autônoma. Todo mundo acabou perdendo muita renda, né? Todo mundo está num aperto muito grande. Então, nada mais justo que os funcionários públicos ficassem sem aumento também, para dar a parcela de participação deles nesse esforço todo aí, né? Agora, aí eu concordo, no momento que o cara dá aumento para uma categoria, aí, poxa, não tem mais justificativa nenhuma para não dar para as outras também. E o pessoal estava chorando, estava reclamando, estava falando coisa, e até o próprio seu Jair chegou a falar que talvez fosse rever a questão da premiação lá na Receita e coisa e tal. Mas agora parece que ele mudou de posicionamento. O que ele está falando aqui é que não está garantido reajuste para ninguém. Tem uma reserva de 2 bilhões que poderia ser usada para PF e PRF, além do pessoal do sistema prisional. Mas outras categorias viram isso e disseram, eu também quero. E é verdade. E lógico que isso iria acontecer. E no final das contas, não tem jeito. Ou ele dá para todo mundo, ou ele não dá para ninguém. Privilegiar uma categoria ia ficar estranho, né? E cadê a justificativa? Enquanto você não dá o reajuste para ninguém, você fala, olha só, pandemia, a gente esteve aí, todo mundo perdeu dinheiro, nada mais justo que o pessoal do funcionalismo público dar também a sua cota de sacrifício nessa história toda. E no momento que você dá aumento para um, você fala, pô, peraí, e o outro? Por que não dá aumento para o outro? Então, o que ele está dizendo é que ele vai voltar atrás, inclusive, no aumento para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E eu acho isso muito certo. Tem que fazer isso mesmo. O correto seria isso. Estratégicamente e do ponto de vista libertário. Do ponto de vista libertário, vocês sabem, não preciso nem dizer, o salário correto para servidor público seria zero. Cada servidor se vira aí para arrumar uma forma de financiamento para fazer a sua atividade, porque no final das contas, qualquer roubo de dinheiro via impostos é um roubo, não tem jeito. É dinheiro que é tirado de forma involuntária de alguém que trabalhou, que tem aquele dinheiro. O princípio libertário básico, o anarcocapitalismo, ele parte de uma ideia muito simples. A ideia simples é, você não pode usar violência contra pessoas pacíficas. O cara trabalhou, ele está com o dinheiro dele ali, ele comprou, vendeu tudo voluntariamente, então de forma pacífica, ele não agrediu ninguém, ele está com o dinheiro dele ali. O governo vem lá e fala, não, uma parte desse dinheiro aí eu quero. E se você não me der, eu vou usar violência contra você. Isso está fundamentalmente errado do ponto de vista libertário. Do ponto de vista libertário, o governo pode tentar pedir dinheiro, não, por favor, sustentem o seu governo, paguem voluntariamente isso aqui, isso é permitido. Você pode fazer, as pessoas podem juntar uma caixinha, fazer uma vaquinha e pagar o governo, mas não é isso que acontece. Na prática o governo usa violência contra as pessoas para tirar dinheiro delas. E isso é antiético, isso fere a ética libertária. E por isso que imposto é roubo, o governo está tirando dinheiro das pessoas. A ideia do libertarianismo, do anarcocapitalismo é muito simples, é um negócio que não tem nenhuma coisa. Eu não sei como é que vai ser a nossa sociedade, eu não sei como a gente vai resolver os problemas, mas o fato é, você não pode resolver problema nenhum usando violência contra pessoas pacíficas. Qualquer problema que seja resolvido à base de violência contra pessoas pacíficas é automaticamente ilegítimo e, portanto, o governo é ilegítimo. Muita gente até confunde isso. Ah, não, mas você quer derrubar o governo? Não, eu não estou nem aí para o governo. Eu só estou dizendo que ele é ilegítimo, ele está errado, ele está roubando o dinheiro das pessoas. Não se pode ter uma solução social que parta do princípio do uso de violência contra pessoas pacíficas. Isso nunca vai resolver problema nenhum, no final das contas. Isso é uma violência. Então, o senhor Jair falou aqui que sabe que está todo mundo com um valor defasado, mas que havia até a proposta do Nhonho de cortar 25% do salário do funcionalismo público e, no final das contas, decidiram apenas congelar por um ano e meio. Na verdade, isso aqui foi uma decisão boa, porque eu tenho certeza que se fizesse corte do salário do funcionalismo, o pessoal ia entrar em massa na justiça e adivinha o que a justiça ia decidir. A justiça também é funcionalismo público, também tiveram corte de 25%. Imagina qual será que seria a decisão da justiça nesse caso. Enfim, então, no final das contas, é isso daí. Eu acho que não vai ter reajuste para ninguém. E se o Jair fizer isso, está fazendo a coisa certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.